Aleluia! Onde o subtítulo diz Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus Eu vou estar lendo do 1 até o 8 Tudo tem o seu tempo determinado Há tempo para todo propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derribar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de sorrir Tempo de prantear e tempo de saltar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de amar e tempo de aborrecer Aleluia Jesus, glória a Deus E tempo de viver a paz Deus poderoso Aos irmãos que me acompanham nesta noite Este título, né, esse texto Ele foi escrito pelo rei Salomão A qual muitos sabem, um rei, né, muito É... Ele era muito sábio Porque o que ele pediu ao Senhor foi a sabedoria E quando ele escreveu esse texto Já era a sua velhice, né Ele já estava com a idade bem avançada Quando ele nos deixou esse texto de Eclesiastes Né, a palavra do Senhor nos fala Que há um tempo determinado para todas as coisas Se há um tempo determinado Não devemos questionar Não devemos, é... Murmurar Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas E muitas das vezes Queremos ultrapassar o tempo de Deus Nas nossas vidas Queremos questionar o porquê da demora Desse tempo do Senhor Mas o Senhor, Ele conhece o meu E conhece o seu coração E Ele sabe que se for no nosso tempo Nada vai adiantar Porque, como eu falei Ele conhece, Ele sonda o nosso coração Ele sabe de todas as coisas Porque se for no nosso tempo, irmãos Nós não vamos reconhecer quem é o dono da obra Quem é o Deus Todo-Poderoso Agora, se for no tempo dEle Grandes coisas Ele tem para a nossa vida Grandes bênçãos Ele tem para as nossas vidas Muitas das vezes questionamos O porquê da demora De uma bênção Ou até mesmo de um milagre Chegar nas nossas vidas Mas o que tem impedido esse tempo A demora É justamente a murmuração É justamente a reclamação Que sai da nossa boca Devemos nos calar Como aqui no texto foi dito Porque há um tempo para se calar Assim como há um tempo Para poder falar É... E meditando aqui Nesse texto Nessa palavra Eu... Comecei a imaginar O que seria de nós Se não fosse esse tempo Determinado por Deus Talvez... É... A nossa bênção Ela já está bem próxima Está bem pertinho Mas por falta de sabedoria Questionamos Esse tempo Queremos avançar E a nossa bênção Ela volta O anjo está bem aqui Com a nossa bênção na mão Mas por falta de sabedoria Por falta de querer Ultrapassar o tempo Nós perdemos a nossa bênção A Bíblia nos fala Sobre um tempo determinado Trazemos também Para as nossas vidas de hoje A nossa vida Conjugal Sentimental Financeira Até mesmo na família Nós devemos tirar Um tempo para a nossa família Porque Muitas das vezes A gente vive tanto Preocupado com tantas outras coisas E esquecemos de tirar um tempo Para a nossa família Um tempo de nos preocupar Com a nossa família Um tempo para amar A nossa família Um tempo para Dar valor A nossa família E lá na frente Questionamos O porquê Disso ou daquilo Mas é porque O tempo não soube Ser aproveitado Nós não aproveitamos O tempo Da maneira Que ele deveria ser Aproveitado E o principal Tempo Que devemos ter Todos os dias De nossa vida É um tempo Para com Deus Você tem tirado Um tempo Para o Senhor Jesus Cristo Qual tem sido O tempo Que você tirou Para o Senhor Ah irmã Débora Eu não tenho Tempo de orar Eu não tenho Tempo de buscar Mas você quer Mas você quer O tempo De Deus Para a sua vida Aleluia Jesus Então se você Não começar A separar Se você Não começar A tirar E como eu coloquei Aqui Priorizar O tempo Para o Senhor Não vai adiantar Você cobrar Do Pai Celestial Devemos Irmãos Colocar Deus Como primícia Como prioridade Em nossas vidas Se nós queremos E cobramos Dele Quem somos nós Para cobrar Algo do Senhor Nós somos Carne cinza Pecadores Mas queremos Sim Cobrar do Senhor Um tempo E qual tempo Nós temos dado Ao Senhor Que tempo é esse Qual verdadeiro Tempo Você tem tirado Para a obra Do Senhor Fazer o ídia Do Senhor Tem que ter Um tempo Tem que ser Por excelência Aleluia Jesus Nós temos Como exemplo Na Bíblia Davi Uma palavra Bem conhecida Davi Antes de ser Rei Houve um tempo Da escolha Direcionado Por Deus Ele não foi Rei do dia Para a noite Houve o tempo Do Senhor Para a vida Dele E Ele passou Por muita Coisa Ele passou Por muito Processo Até chegar Aonde Deus Queria que ele Chegasse O que eu quero Dizer para você Hoje nesta Noite Que não vai ser Do dia Para a noite Que o tempo De Deus Vai chegar Nas nossas Vidas Haverá Haverá Um processo Porque Há um Propósito Tudo tem Propósito Em nossas Vidas Então se tem Processo Tem que haver Um tempo E temos Que saber Esperar Com paciência Nesse tempo Do Senhor Aleluia Jesus Nós passamos Por lutas Passamos Por dificuldade Passamos Por vento Mas haverá Um tempo Em que tudo isso Vai passar Haverá um tempo Em que a sua Benção Vai chegar Haverá um tempo Determinado Por Deus Que você vai Cantar o hino Da vitória Porque existe sim O tempo Da aflição Da angústia Das dores Das frustrações Mas existe um Deus Que zela Que guarda Pela tua vida E que tem um tempo Determinado Para a sua Benção Para a sua Vitória Nesta noite Aleluia Jesus Espírito Santo Deus Poderoso Se nós Tirarmos Todos os dias De nossa vida Dez Vinte Trinta minutos Que seja Para falar Com Deus Pode ter certeza Que ele vai Tirar um tempo Para te ouvir Porque ele está aí Pronto Preparado De braços Aberto Muitas das vezes Até nos carregando No colo Porque é assim Que Deus faz É assim Que ele faz Nas nossas vidas Aleluia Jesus Então irmãos Que nós venhamos Todos os dias Nos preparar Para esse tempo Assim como Nós estamos Vivendo Hoje Esse tempo De hoje A palavra De Deus Está se cumprindo Jesus Está voltando Não há mais Tempo De cochilar Em dois Pensamentos Não há mais Tempo De viver Na mesmice É tempo De acordar É tempo De levantar Sacudir a poeira E dar a volta Por cima Porque Deus Ele garante Ai irmã Débora Eu não consigo Eu não vou dar conta Sozinha Você vai dar conta Porque você tem Um Deus Que zela Você tem Um Deus Que guarda E você tem Um Deus Que determinou O tempo Da tua vitória Você tem Um Deus Que determinou Que esse vento A qual você Está passando Essa tempestade A qual você Está passando Vai se cessar Aleluia Jesus Deus poderoso Porque ele é fiel Para cumprir Ele vai cumprir Mas depende de nós Nos colocarmos Na posição A qual ele quer Que nós venhamos estar Todos os dias De nossas vidas Tire um tempo Para o Senhor Verdadeiramente Se entregue Ao Senhor Valorize o tempo Que você tem Na casa do Senhor Porque haverá Um dia Onde nós Não vamos ter Mais tempo De estarmos Aqui Na presença Do Senhor Na casa Do Senhor Não vamos ter Mais esse tempo Porque a vinda Dele está Próxima A chegada Dele está Mais próxima Do que nós Possamos imaginar Então vamos valorizar Esse tempo Que nós temos Na casa Do Senhor Vamos nos unir Vamos dar as mãos Verdadeiramente Uns para com os outros Vamos aproveitar Esse tempo A qual ele tem Nos dado Vamos valorizar Ah é só 10 É só 20 É só 30 Não importa Valorize esse tempo Que Deus Tem te dado Valorize Porque É tão maravilhoso Irmãos Estarmos na casa Do Senhor É gratificante Nós estarmos Na presença Do Senhor Aleluia Jesus Deus poderoso Continue Acreditando Que o tempo Da tua bênção Vai chegar Porque como eu falei Se tem vento Tem vitória Aleluia Se tem luta Tem vitória E Deus está aí Te olhando Te observando E por mais que você Olhe para um lado Para o outro Imagine E pensa Porque nós pensamos sim Que estamos sozinhos Você não está sozinho Você tem um Deus Que zela Que guarda Pela tua vida E esse Deus Está esperando Você se posicionar Você se colocar De pé Para que o tempo Dele Venha se fazer Na sua vida Aleluia Jesus Não desperdice Esse tempo Valorize Esse tempo E você verá Que grandes Coisas Ele irá fazer Na sua vida Aleluia Jesus Deus poderoso Ele é fiel Para cumprir Tudo aquilo Que ele nos prometeu Todas as promessas Que ele tem Para as nossas vidas Ele vai cumprir Hoje O tempo O tempo da tua vida Pode estar sendo Priorizar O seu trabalho Passeios Pode estar sendo Priorizar Várias outras coisas Que não preenche Aquele vazio Que fica dentro Do nosso coração Quando estamos longe Da presença Do Senhor Aproveite esse tempo Que você tem Para estar Se colocando Da maneira E do jeito Que o Senhor quer Não é fácil Servirmos a Deus Não é fácil Mas é gratificante É maravilhoso É tão bom Quando nós nos arrumamos E saímos Das nossas casas E falamos assim Vamos para a casa Do Senhor Eu tirei um tempo Para ir a casa Do Senhor Eu vou glorificar Eu vou exaltar Porque esse Deus É merecedor É tão gratificante Quando nós valorizamos Esse tempo Na casa do Senhor Quando você se entrega Verdadeiramente Você nem vê O tempo passar Você nem se importa Se a hora Já passou Ou não Então se entregue Verdadeiramente Ao Senhor Busque a Ele Clame por Ele Por mais que esteja Difícil Por mais que você Esteja sangrando Por mais que esteja Doendo Continue firme Continue irmão Acreditando Você que está aí Me assistindo agora Continue acreditando Nas promessas Que Deus tem Para a sua vida Aproveite Esse tempo Que o Senhor Determinou Porque há um tempo De chorar Mas também há um tempo De sorrir A vida do crente Do cristão Não é só luta Tem as bênçãos Tem as vitórias Acredite nisso Acredite porque Deus está do teu lado E Ele vai te capacitar Ele vai te ajudar Ele vai te abençoar Existe o tempo de nascer Assim também Como existe o tempo De morrer Haverá um tempo Em que nós Não vamos mais Estar aqui Então aproveite Esse tempo Aproveite Valorize Esse tempo A qual o Senhor Tem nos dado A qual hoje Nós estamos vivendo O tempo da graça Porque nós podemos Escolher Se vamos Ou se ficamos Nós não somos Obrigados Aí ou não Nós estamos No tempo da graça Então valorize Porque Como eu coloquei aqui Haverá um dia Em que você vai sentir falta Desse tempo Pode ser tarde demais A presença do Senhor Com seus amigos Com seus familiares Priorize mais A obra do Senhor Priorize mais As coisas de Deus Na sua vida Faça com amor Com excelência Faça pra Ele E por Ele Não faça Pensando que Esperando Algo em troca Porque nós não devemos fazer Esperando algo em troca Porque nós vamos receber Aquilo que nós merecemos Ah irmão Debra Mas o fardo Ele está tão pesado Eu não estou conseguindo Carregar esse fardo Eu não tenho tempo Mas o tempo é do Senhor E quando Ele E quando Ele vê E Ele achar Que nós merecemos Ele vai tirar esse fardo pesado E vai colocar um fardo leve Nas nossas vidas Aproveite A hora é agora Não há mais tempo Não há mais tempo de olhar para trás Não olhe para trás Siga adiante Siga firme Continue lutando pelos teus objetivos Continue acreditando nas promessas que Deus fez para a sua vida Continue sonhando Continue sonhando Aleluia Continue acreditando Porque os planos de Deus São maiores E melhores Nas nossas vidas Não se importe com o que vão dizer Ah, aquela fulana Aquele irmão Ciclano Não tem tempo mais Para conversar comigo aqui fora Para fofocar Não tem o mesmo não Porque eu sou servo do Senhor Eu tenho tempo para Deus Eu tenho que aproveitar esse tempo E fazer a obra Fazer por amor Porque nós devemos fazer por amor Ser gratos a Ele todos os dias Porque só de nós estarmos aqui Devemos ser gratos Quantos irmãos Gostaria e desejaria Ter esse tempo que nós temos E não tem mais Por algum motivo Ou não se encontra mais Em nosso meio Quantos não soube valorizar O tempo de Deus Porque há um tempo Para o nosso crescimento espiritual Não é do dia para a noite não É devagarzinho É como uma escada Todos os dias você vai subir um degrau Não adianta nós querer avançar O sinal Não adianta nós querer subir A escada correndo Que não é bem assim Todos os dias Ele vem tirando um carrapicho Todos os dias Ele vem lapidando Todos os dias Ele vem entrando Com a libertação aqui Com a libertação ali Para quando chegar o tempo Para quando chegar o tempo que ele tem Ele olhar e se orgulhar E dizer Este é meu vaso de honra Porque é assim que ele faz Outrora nós éramos um vaso de desonra Hoje nós somos vaso de honra Porque estamos vivendo o tempo do Senhor Estamos aproveitando o tempo de Deus Nas nossas vidas Então não se importe É Um tempo perdido Porque muitas pessoas vão dizer que é tempo perdido Mas aquele que está aqui Em busca de uma salvação De um milagre E do nome escrito no livro da vida Vai valorizar esse tempo Vai valorizar E vai dizer Eis-me aqui Senhor Eu estou preparado Me usa conforme eu te querei a tua vontade Eu quero todos os dias Senhor Aproveitar esse tempo na tua presença Aleluia Jesus Você que está em casa Tire um tempo pro Senhor Irmã Débora Eu não sei ler Fale Do seu coração Porque ele te escuta Ele escuta Porque o Deus que eu sirvo É o Deus da simplicidade E ele vai ouvir As palavras que vai sair do teu coração E quando chegar a hora certa Que é o tempo Determinado pelo Senhor Você vai ver que grandes coisas Ele irá fazer na sua vida Acredite Continue firme Continue firme Continue Sonhando alto Continue acreditando que você vai viver o sobrenatural do Senhor Porque ele nos prometeu E você aí não está sozinho Você tem um pai que zela e que guarda E tem um espírito consolador Todos os dias te abraçando Todos os dias te carregando no colo Nas lutas Nas lutas Nas lutas Nas dificuldades Nas adversidades E na hora certa O teu milagre vai chegar Na hora certa O tempo determinado por Deus Vai chegar Aleluia Jesus Que você continue firme Acreditando Que este tempo De Deus É o melhor Para a minha E para a sua vida Amém? E eu agradeço a minha oportunidade Nesta noite Tchau Tchau